Olá astrônomo, hoje é terça-feira, e terça-feira você já sabe, é dia de meteoros em um dos mais lindos céus do planeta, Mauna Kea, Havaí, através das lentes das câmaras, Azari Stere Can do Observatório Subaru. Nossa dose de astronomia de hoje é um compacto compilado de sete dias de registro das câmaras Azari Stere Can do Observatório Subaru, em Mauna Kea, no Havaí. Ela traz meteoros raríssimos, que ocorrem em dupla e em trio. Assista este vídeo até o final, para ver todos esses fantásticos registros. Aproveite para observar os corpos celestes que aparecem nos céus e identificá-los. E aí Se inscreva no canal 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 Quem não curte observar meteoros Comente sobre os meteoros Que você já observou Relate suas experiências Eu quero muito saber sobre elas Já deixe aqui o seu like E também inscreva-se no canal Para não perder o próximo vídeo Porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Na semana que vem tem mais E dessa vez com direito a radiante da chuva de meteoros Alfa Centaurides Aproveite e me conte nos comentários Quantos meteoros você conseguiu visualizar E me diga se consegue identificar algum corpo celeste Ou constelação Conte também qual meteoro te chamou mais atenção Se possível Deixe o tempo do vídeo quando ele ocorreu Não se esqueça de deixar o seu like Inscrever-se no canal E ativar o sininho Para não perder nenhum outro vídeo Porque esse é o único canal que fala E ensina astronomia de verdade Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo E ativar o sininho 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 Obrigado.